Nosso Pai, que o Teu nome seja notinho santo, venha ao Teu reino, sobre nossas vidas, sobre nossas vidas, dar-nos hoje, o alimento necessário pra viver, o pão de cada dia. Revolva os erros, o que temos cometido, não perdoa os que nos sofreram. Não sei se cair, não os sonhos severas, mas livra-nos do mar. Venha ao Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra, como é que você é? Venha ao Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra, como é que você é? Venha ao Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra, como é que você é? O alimento necessário pra viver, o bom de cada dia. Enrova o vento, em Deus doente. No vento, vamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, em doações severas. Mas linda-nos o mar, venha o teu reino, faça tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade. Venha o teu reino, faça tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade. São Deus para sempre Onde eu tenho, onde eu tenho a glória São Deus para sempre Amém Amém Venha ao Teu reino Faça Tua vontade Seja assim na terra Como é do céu Venha ao Teu reino Faça Tua vontade Seja assim na terra Como é do céu Onde eu tenho a glória